Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana Não esconda, telefona, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais que vai a casa de um amigo Coisa assim, que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um solvete e outro, um beijo na mão e um no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê e eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, volta a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural e que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana Não esconda, telefona, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais que vai a casa de um amigo Coisa assim, que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um solvete e outro, um beijo na mão e um no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê e eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, volta a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural e que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Diga que vai dormir na sua amiga É natural e que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim E quando a noite chegar a gente vai E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, volta a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural e que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Você não lembra Ver você pra mim Eu não encerro Eu quero é ter você pra mim Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu não mais queria E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Pra recomeçar e me transformou For toda a vida As luzes da cidade acesas, variando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Eu vou chorar, desculpe mas eu vou chorar E você voltar Perdoe o meu coração Eu vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Eu caminhei sozinho pela lua Falei com as estrelas e com a lua Tentei no banco na praça Tentando te esquecer Adopeci e sonhei com você Um sonho você ver, provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora agarrar o ponto alto do amor Já era dia, o guarda me abordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me parta, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Música Meu sonho você veio, provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora agarrar o ponto alto do amor Já era dia, o guarda me abordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Seu guarda, seja meu amigo Me parta, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Seu guarda, seja meu amigo Me parta, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, seja meu amigo Seu guarda, seja meu amigo A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós, te vejo sorrindo, e ouço a sua voz, me perguntando, se eu te gosto assim, digo que sim, toda linda só pra mim. No meio da festa, tentam flertar você, mas você me abraça, dizendo que só me vê, parece um sonho, vejo em seu olhar, tanta paixão, tenho medo de acordar. Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez, meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, como eu te amo. As luzes se apagam, a festa acabou, sobre o banco do carro, fazemos amor. Maravilhosa, seu sorriso me diz, mais uma noite em que a gente foi feliz. Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez, meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, como eu te amo. Mais uma noite em que a gente foi feliz. Toda vez que vai sair o sol, eu estou, esperando por você aqui, meu amor. A distância não consegue nunca afastar, a esperança de mais uma vez, poder te amar. Só você, só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar. Só você, só você, só você, só você, sabe bem quem sou. Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Se existe um outro alguém Tomando meu lugar Se um dia alguma coisa triste acontecer O que existe em nós Só Deus consegue desfazer Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Só você Que conhece amor Só você Sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega Só penso em te ver E meu coração Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Só você Só você Quem sou Só você Só você Meu amor O que você E meu coração E meu coração Difícil demais de amar assim Que a timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você soube Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais de amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você soube Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Pra ser você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão É paixão É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão É paixão É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você na mim Dou a vida por um beijo Quero ter você na mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Transcrição e Legendas Pedro Negri E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga por conta de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga por conta de cada dia Eu não era tão feliz e juro eu não sabia E nada é tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Você é tudo o que eu desejo É fogo e paixão Todo se aquece com seu beijo louco A sedução Em mágica feitiço brilho em teu olhar Viro um lobo me atiço querendo te amar Junto frases com mil letras em uma canção Faço serenata voz de violão Como o rio desce montanhas pra encontrar o mar Feito um passarinho a dominar o ar O amor em mim procura te encontrar Quero te amar Andai minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos mais o meu amor Cada dia vai nascer mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos mais o meu amor Cada dia vai nascer mais forte pra você Oh coração Vem com o Robson Santos Como o rio desce montanhas pra encontrar o mar Feito um passarinho a dominar o ar O amor em mim procura te encontrar Quero te amar Toda minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos mais o meu amor Cada dia vai nascer mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos mais o meu amor Cada dia vai nascer mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos mais o meu amor Cada dia vai nascer mais forte pra você Quero te amar Quero te amar Toda minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos mais o meu amor Cada dia vai nascer mais forte pra você 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 Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar que você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite cria solidão Saudade vai chamar teu nome Teu nome Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar num gasto triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ter Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite cria solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar num gasto triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar no seu telefone Eu vou ficar num gasto triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Robson Sanz Desveio estou pedindo Rua não se afaste Ilumina essa noite E esse coração Tão despedaçado Às vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixa achar Com os meus sentimentos Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Desvelhos te pedindo Mil e um perdoas E ao chegar ao rol Que fique só nós dois Não me deixe no canto Com minhas emoções Viou louco em cor Não serve pra nada A vida não presta Sim, eu amo, eu amo Não me deixe louco Ai, 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 ai Louco Pra beijar os lábios De quem não te perdoar De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Oh, 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 oh Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Oh, 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 oh Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Não me deixe louco Não me deixe louco De joelhos tô pedindo Lua não se afasta Em vez de boas Você fica pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino Com destino a felicidade A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Tu liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Tu liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim Se lembre pra mim Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Criança A felicidade Pensa em mim Chore por mim Não, não liga pra mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Na ele Não, não chore por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Agora eu quero convidar o meu amigo Robson Santos A aventura de Lava Chata Obrigado Cristiano Neves Vamos nós com momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Grupo Momentos Toca com a gente Quero seus beijos Quero seus beijos Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer casa comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando pau Te fazendo, fazendo Baderna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Tô chanado, tem jeito, não E vou fazer da vida assim O seu carinho, seu jeitinho O seu tempo, o seu cheiro Chamego, ai, ai, menina Lá vou eu de novo aqui te perguntar Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Quer, 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 quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando pau Fazendo, fazendo, fazendo Baderna no meu coração Mostrou que veio pra ficar Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Tô chanado, tem jeito, não E vou fazer da vida assim O seu carinho, seu jeitinho Seu tempo, seu cheiro Chamego, ai, ai, menina Lá vou eu de novo aqui te perguntar Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Quem tá me dando paz Quer casar comigo Rob St. Santos La aventura dela batata Já bebi demais Vem, volte pra mim, meu bem Já implorei Por horas até chorei Já sofri sem paz Machuquei meu coração Ainda rola dor Acabou com minha emoção O seu amor Irresistível Volte lá e vem me amar Enquanto isso eu bebo e choro Meu endereço é meu coração Meu endereço é meu pai Porque eu te quero aqui Porque eu te quero aqui O seu amor Irresistível Volte lá e vem me amar Enquanto isso é meu coração Enquanto isso eu bebo e choro Enquanto isso eu bebo e choro Eu endereço é meu pai Ah, meu filho É hoje que eu mudo pro bar Simbora com Rob St. Santos O seu amor Irresistível Volte lá e vem me amar Enquanto isso eu bebo e choro Meu endereço é meu pai Ai, 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 ai Irresistível Volte lá e vem me amar Enquanto isso eu bebo e choro Meu endereço é meu pai 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 Sou louco pelo mel da sua boca Não quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata, dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar fora de moda, minha busca é solução Te amo assim, tem dó de mim Salva meu coração Falta meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou o paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou o paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem que ter o que eu quero Tem que ter o que eu quero Salva meu coração Salva meu coração, salva meu coração Robson Santos, 24 horas Eu sei que pensarás em mim Que jamais esquecerás as coisas que passamos Sei que não me esquecerás Por mais que passe o tempo, vai se recordar Quando era noite, lentamente nos amávamos Em você, em cima de uma cama com sabor Nos beijar o amor Eu sei que tu estás pensando em regressar Que não pode dormir assim pensando em mim Sou seu neném Vem me dizer que estás sonhando em mim Vem me amar Sente o meu calor Confessa e vem Eu sei Que ainda me pertences Aún, aún me pertences Robson Santos Vem aqui e eu Em 24 horas Vem me pertences Pensaste que al dejarme Yo iba a morir Mira como es la vida Hoy sufres tú por mí Eu sei que tu has pensado Em regressar, amor Que no has podido dormir extrañando mi calor, bebé Ve y dile que has pensado en regressar Muévame conmigo, amor Muévame conmigo, amor Confiésale Y ya dile que Aún me pertences Me amarás, no podrás Jamás olvidar Esa pasión que un día sentíamos tú y yo Te equivocaste en elegir Por siempre te va a donar, amor Eu sei que tu has pensado Em regressar, amor Que no podido dormir así Pensar Que eso se une Me dile que has pensado Em regressar Muévame conmigo, amor Confessa e vem Eu sei Aún me pertences Que a linda me pertence Que a linda me pertence Que a linda meers Eu sei Eu sei Eu sei Mas Que isso Se sabe E eu sei Quem Eu sei Eu sei Eu sei Que Que Me Eu sei Eu sei Que Eu say Obrigado.